Hoje o sol nasceu mais cedo, começou o dia O galo cantou as quatro motivos pra poesia Agradeço a Deus por mais um dia de vida Seis horas da manhã, tô pronto pra batida Pidão nas costas, não tenho água em casa Vou roubar debaixo da ponte, tenho direbrada De seguida vou akishima, caular o pitel Uma lata de leite, dois ovos e um pibeu Estapala, tenho que dar pra pau Até Lobo Jamila, avô Dominga Chau Rasguei o moceco, já dou no esfalto Cidadãos reclamam, os preços estão mais alto Lixo na rua, marco o semblante matinal Subida de combustível, é manchete de jornal Aqui Tandeira grita o nome do produto que vende Taca, taca e arreio pra ver se a cena rende Canucos caminhão pra escola, de batas brancas Sai as curtas e beancas das palancas De maio até o zinga, fala bem, catrô Fezada no táxi, o cobrador é meu croco Duro, não te falante, sonda fofandô Eu estava ouvindo, sonda fofandô Eu vou sorrir pra não chorar, é mais um dia da minha vida Vou cantar pra não pensar as malandras desta vida Eu vou sorrir pra não chorar, é mais um dia da minha vida Vou cantar pra não pensar as malandras desta vida A viagem parece uma corrida de Fórmula 1 Um duta não respeita, sinal algum Cheguei a escola às 7h30 Disposto a travar a matéria e a gastar tinta Fiquei decepcionado, logo no portal Greve na faculdade, doutores reclamam salário Tempo é cumbu, vou tirar o pé Vou gastar a massa do táxi num cybercafé Estou de volta pra casa, apreciando a rua Mano da Ladez, a miséria continua Quase chorei quando vi, não aguentei o impacto De facto, fiquei estufado Um homem a pontapiar, uma zongueira grata Era um policia fiscal com a sua atitude hábita Como enquanto choram, há sempre quem sorri Uma cota focava a tristeza com uma buca VGI A tingla sorri, porque encheu a sacola De chequida rendeu, manda vir outra vitola Uma dama muito boa veio me pedir ajuda Estrela o Buda, não parei Dei que ataque não ouvi, continuei Quem evita não é burro, ainda se desperta Uma faca do pescoço São doze e meia, está na hora do almoço São doze e meia, está na hora do almoço Eu vou sorrir pra não chorar É mais um dia da minha vida Vou cantar pra não pensar As malandras desta vida Eu vou sorrir pra não chorar É mais um dia da minha vida Vou cantar pra não pensar As malandras desta vida 14 pontos, tenho que dar cruzado Hoje tenho umas entregas No São Paulo Vai ser no look, charme na imagem Sou promotor de vendas e ganho a percentagem Tenho que ter um chacho forte pra comprar o gerente Meu salo é publicidade, é hangar e há clientes Na paz, na humildade Está tudo a correr bem Tenho que te dar no duro, vou ter com mais alguém Já consegui quatro vendas Agora vou correr atrás das encomendas Nenhum contrato se vem com o dono do armazém Acabei o dia em grande Com oito notas, todas cabeça grande Toda calma é necessária por causa dos ladrões Nem todos são passageiros lidados com os empurrões Cheguei em casa fatigado Vou direito pra cama Tô reventado Hoje não quero fer a dama Hoje não galho a dama Direito pra cama Tô reventado Mamma, yele, bele, zoom Azaleia, zoom Zoom Mamma, yele, bele, zoom Zoom